Fala, meus amores! Como é que vocês estão, minhas criaturas maravilhosas? Hoje, nesse vídeo, eu vim falar o seguinte, enchi o carrinho de fundos imobiliários. Eu sei que vocês adoram esse tema, quando a gente põe aqui o carrinho, coloca, eu vou falar aqui pra vocês o que eu comprei, o que eu tô vendo como oportunidade. A gente tá vendo um cenário agora onde a Selic está caindo, a taxa básica de juros começa a recuar e a gente sabe que, historicamente, quando isso acontece, a Bolsa tende a subir. E, juntamente, tem bons fundos imobiliários que tendem a subir também, tá legal? Então, tem, sim, ainda oportunidades. E eu, bem de olhos abertos, continuo comprando e enchi o carrinho dos fundos que eu vou falar aqui. Será que você investe? Será que não? Vou comentar tudo, tudo, tudo aqui pra vocês. Mas antes, meu amor, se você, de alguma forma, aprende com esse canal, se você gosta de estar aqui, se isso te agregou a começar a investir, eu vou pedir o seu like, tá legal, meu amor? Dá o like, porque a gente consegue transbordar mais esse conteúdo, levar pra mais pessoas num assunto que é tão importante que é investimento, educação financeira. Então, dá o seu like, tá legal? Já vem aqui também, compartilha com seus amigos, no grupo de família, sempre tendo de compartilhar vídeo. Já vem aqui também, se inscreve no canal. Por quê? Não é só ver esse vídeo. Ah, caí aqui, poxa, é legal. Vamos dar uma olhada nos outros vídeos, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá certo? E a gente vai estar aqui sempre pra vocês com esse conteúdo gratuito. E aí você vai me perguntar, Carol, quando você compra os fundos imobiliários, quando eles estão em queda só? Não. Por quê? Porque eu tenho uma estratégia na minha carteira, gente. Eu tenho um rebalanceamento. Então, todos os meses, se eu vejo que tem oportunidade, que tá barato num fundo que eu gosto, eu vou comprar. Agora, de repente, eu preciso comprar um fundo imobiliário, porque eu preciso estrategiar e deixar ali na carteira. Eu vou comprar, sim, se for minha estratégia. Tá legal? Por que eu compro? Por que eu faço aportes? Eu sempre falo disso pra vocês, a importância dos aportes mensais, meu amor. Não adianta chegar lá e colocar X dinheiro um mês e parar. Tem que ter a disciplina, tem que ter a constância dos aportes mensais, a disciplina de manter o investimento. Por quê? Porque isso vai fazendo uma bola de neve. Isso vai trazendo o quê? Os famosos dividendos. E os fundos imobiliários são maravilhosos. Por quê? Porque são como uma renda passiva. Todo mês cai ali aluguéis, cai dividendos isentos de R. Então, pra você ter dividendos lá na frente, viajar pra onde você quiser, ter uma aposentadoria, você vai continuar fazendo isso. Tá legal? Meu amor, investindo todos os meses, aportes mensais e constância. Tá legal? Agora, eu compro fundos imobiliários por quê? Muita gente fala, mas por que fundos imobiliários? Justamente porque eu quero uma renda passiva. Justamente porque, pra mim, é visão de longo prazo. É pra você ter todo mês dinheiro caindo ali, mensal, no teu bolso. Quanto mais você investe, mais dinheiro, mais dinheiro mensal. E é por isso que eu gosto da classe fundos imobiliários. Tá legal? Agora, gente, o brasileiro, ele ama imóveis. O brasileiro quer ter um shopping. O brasileiro, opa, quem não quer ser dono de vários apartamentos? Enfim, o brasileiro gosta. É uma tendência do brasileiro mesmo. Agora, não dá pra gente comprar um shopping. Um dia nós vamos conseguir. Nós aqui vamos juntar aqui e vamos comprar só mal no shopping. Mas os fundos imobiliários trazem isso de uma forma mais simples. De uma forma mais complicada. Você pode ir lá, começar com 100 reais, por exemplo, e ser sócio de um fundo. De ser sócio de um fundo que tem vários shoppings. E você ser cotista e ganhar dinheiro no teu bolso. Tá legal, pessoal? E é isento de R. Você não vai pagar imposto de R nos seus dividendos. Então, isso é muito bom de se ter. Agora, eu vou deixar aqui também, pra facilitar, porque tem iniciantes, tem pessoas que estão começando e é pra começar e vir. Eu vou deixar aqui um vídeo completasso. Tá aqui, ó. Top 4 FIIs baratos pra investir. Vai ser uma maravilha você assistir, porque tá tudo muito explicado que são fundos imobiliários, os tipos, por que investir, como investir, com pouca grana. Então, dá uma olhada. Vou deixar aqui o card desse vídeo. Tá legal? Agora, me conta você. Você já investe em fundos imobiliários? Você gosta de fundos imobiliários? A maioria das pessoas que estão nesse canal tem e investem em fundos imobiliários. Comenta aqui embaixo. Tá legal? E qualquer dúvida, coloca aqui também que a gente traz novos vídeos e a gente esclarece o que for necessário. Vamos lá, pessoal. Primeiro fundo, agora, sem enrolação, sem demais. Opa, sem delongas, não é demais. Sem delongas. O primeiro fundo, pessoal, que eu tô comprando já faz um tempo, é o HGRE11, tá, gente? Esse fundo é um fundo de lajes corporativas. É um fundo do tipo tijolo, tá certo? Investe em lajes corporativas e lajes boas, lajes localizadas num eixo importante. Em São Paulo, que é o eixo paulista, Beninho e Faria Lima. Faria Lima, caríssimo os aluguéis. As lajes apanharam muito na época da pandemia e depois. As pessoas já estão voltando. O home office existe, mas não vai deixar de ter as empresas. O contato humano é muito importante. As empresas querem que as pessoas estejam juntas. Então, as lajes estão voltando. São lajes boas, lajes caras. Tá legal? Coloca essa notícia, Renazinho, pra mim na tela. Olha lá. Potencial de compro que os analistas da Genial defendem para investir no HGRE. E é onde tá aí, né? Ele que tem 17 ativos espalhados, do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul. E olha lá. Em nossa visão, a gestão tem feito um processo importante de reciclagem de portfólio. E tem gerado valor ao cotista, além de acreditarmos que o fundo possui boas perspectivas para a redução de vacância e a volta pra cá. Por quê, pessoal? O que é vacância? É o quanto do imóvel tá vago. O quanto maior a vacância, pior do fundo. Só que o HGRE já está voltando a completar as lajes. Ou seja, a tendência diminua essa vacância e valoriza o fundo. Vamos colocar alguns dados na tela. Olha lá o que a gente vê no Investidor 10. A cotação desse fundo, R$135,71. Hoje, na data de hoje, dívida em dívida entregue nos últimos 12 meses, 7,39%. PVP ainda abaixo de 1. A gente usa muito esse indicador pra ver se o fundo tá barato. Abaixo de 1, 0,87%. Tem uma excelente liquidez diária. Ou seja, é negociável. Se você quiser vender amanhã, acima de 1 milhão, que eu considero muito bom. 2,70 milhões. E já está valorizando. Já tá subindo 4,54%. Nos últimos 12 meses, a gente desce. Olha o que a gente vê na cotação normal, né? 2020, uma pancada pra baixo. Se recupera devagar. Mas ainda longe aqui do topo. A gente viu em 2019, muito investidor, graças a Deus, indo pra bolsa. Cai em 2020, mas o bom investidor mantém a estratégia. E a gente vê algumas informações. Um fundo do tipo tijolo. A gestão é ativa. Vacância, que eu falei, 27,65%. A gente vê uma taxa de administração de 1% ao ano. E ter pagou aí o último rendimento. Tá aí na tela, 0,78. O valor patrimonial, 1,84 bilhão. Volta pra mim. Atenção nessa explicação que eu vou te dar aqui. Porque eu vou dar nesse fundo. E nos outros, você volta primeiro pra aprender. Tá legal, pessoal? Olha lá. Vamos falar um pouquinho aqui. Gestão ativa. É bom? Excelente. Por quê? O gestor pode mudar. Ele pode buscar outras coisas. As lajes. Pra que ele tenha maior rentabilidade. Ele pode fazer mudanças dentro dos imóveis. Então, excelente gestão ativa. A vacância, como eu disse. Quanto maior, pior. Quanto mais vago, pior. Tá em 27,65%. Carol, é preocupante? Você tá comprando por quê? Porque pra mim isso vai cair. Eu acho fundo excelente, tá, gente? Essa vacância daqui a pouco vai reduzir. Então, vacância. A gente vê aqui, ó. O último rendimento. Ou seja, quanto ele pagou aí no último mês, né? 0,78 centavos. Importante saber. E a taxa de administração que muitos me perguntam. Carol, mas e a taxa? É alta? Meu Deus, eu acho que não vou investir. Se preocupe com a rentabilidade, com os dividendos. Às vezes a taxa é 0,2, mas o fundo não entrega. Tá certo? O fundo não entrega. Às vezes a taxa é 1, mas o fundo entrega 4%. Ou seja, a taxa é maior, mas entrega. E essa taxa, ela já é descontada, tá, gente? Antes do seu pagamento de dividendos. O que eu quero dizer? Se você ganha, exemplo, 7% de dividendos, né? Dividendio nesse fundo. Essa taxa já foi. É 7% limpo, tá? Não vai descontar 7 menos 1 por causa da taxa. Não. Tá legal? Preste atenção aqui. E aí, volta pra tela, Rê. A gente vê aí, né, o pagamento de dividendos. Olha lá. O que muito me importa, o médio em 5 anos, 9,23%. O atual, 7,59%. E continuando, a gente vê a lista de imóveis, que é importantíssimo. Como eu falei, olha lá, 17 ativos em São Paulo. Dois no Rio. Um no Rio Grande do Sul e um no Paraná. São diversificados em capitais importantes. Volta pra cá. E como eu falei, as empresas já estão voltando. Muitas aí, né, já estão totalmente presencial. Outras estão em modelo livre. Mas sabe que tá voltando. Boas lajes, diversificado e em capitais importantes. Agora, eu vou pro segundo fundo imobiliário, particularmente eu gosto, é o HFOF11. Pessoal, o HFOF11 é um fundo do tipo de fundo de fundos. O que significa que ele é um fundo que investe em outros fundos. Em outros, ele é um fundo que pode investir em fundinhos. Pra vocês ficarem mais claros na mente. Então, eu gosto do HFOF11. Eu acho ele um fundo consolidado. Foi um dos primeiros fundos imobiliários da minha carteira. Tá legal? E olha só o que a gente vê. Vamos colocar alguns detalhes na tela. Põe pra mim, Renanzinho. Olha lá. A cotação, R$79,76. Paga bom dividendinho de ali, pra mim, 9,42% nos últimos 12 meses. Ainda abaixo de 1, o PVP, indicando que tá barato, 0,95. A liquidez diária acima de 1 milhão é muito positiva. 2,30 milhões. E a valorização nos últimos 12 meses, 15,32% pra cima. Ou seja, tá barato e tá valorizando. A gente vê a cota. Em 2019, muitos investidores estão posicionados nesse fundo. Cera em 2020, como a gente sabe, um momento muito ruim. E depois já tá voltando. A cota já tá subindo o valor. Ela tava mais baixa, mas já vinha voltando ainda descontada. Ainda descontada nesses últimos 5 anos. Continuando, a gente vê aqui o que eu falei. A gestão é ativa. Zero vacância, esse corte não tem. 0,6% a taxa de administração. Olha lá, o valor patrimonial tem bastante patrimônio. 1,93 bilhão, é bastante caixa. E último rendimento, 0,63. Agora, paga dividendos, vamos ver no investidor 10, né? Esse site é super fácil de ver tudo. Olha o que a gente vê. Nos últimos 5 anos, olha lá, 8,49%. E o atual, 9,42%. Volta pra cá. Vamos falar um pouquinho quais setores que o HFOF tá. Vamos completar pra você entender melhor. Põe pra mim na tela, Rê, essas informações. Olha lá. E olha o que a gente vê nessa tela. Olha o segmento que ele investe. Tem os fundos, né? O ticker, o HLOG11, BPPO11, o HAA11, HRC11. Quer dizer, a gente vê todos esses fundos, HGBS11. E olha só, né? E tá diversificado em imóveis industriais. Aqui a agência de banco, laje corporativa, papel, shopping, varejo. Quer dizer, a gente vê uma diversificação grande dele, né? Lages, lajes. Tem bastante fundo de laje. Então, volta pra cá. Você vê, é diversificado. Tem outros FIIs que são bem diversificados. Ele se posiciona em diversos segmentos. Isso é positivo. E o próximo fundo que a gente vai falar é um fundo que é da gestão Kineia, que é excelente e paga aí dois dígitos de dividend yield. Eu vou falar esse fundo. É um fundo que, particularmente, eu tenho na carteira. Gosto bastante. E eu vou comentar aqui pra vocês que é o KNSC11. Tá legal, gente? Esse fundo paga bons dividendos, tá certo? É uma gestão excelente do Grupo Kineia. Tá descontado ainda. E é um fundo do tipo papel. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela? Olha o que a gente vê. A cotação hoje desse fundo é 89,38. Dividend yield, olha lá, 11,17% nos últimos 12 meses. O PVP indicando que ainda está barato. Cuidado, vai subir. O PVP, 0,97. Liquidez diária, 3,30 mil. E valorizou. Tá barato, né? Que é positivo. E valorizando. Nos últimos 12 meses, 17,34% pra cima. A cotação, nesse gráfico, a gente vê. É um fundo que caiu menos do que outros, né? A tendência dele foi... Caiu, mas não caiu tanto como os outros nos últimos cinco anos. Mas a gente vê que ele tá com desconto pelo PVP. E é um fundo que vem se valorizando. E aí, algumas informações gerais. Olha lá o que a gente vê. Fundo do tipo papel. A gestão é ativa. A taxa de administração, 1,20%. A gente vê aqui também, tem um valor patrimonial de 1,22 bilhão. E o último rendimento, pagou 0,80. Muda a tela pra mim. E a gente vê, inclusive, aí nos dividendos. Olha lá. O dividendo em vida atual, 11,17%. E o médio, nos últimos cinco anos, 8,21%. Agora, importante, volta pra cá. É um fundo do tipo papel. É um fundo que tem dívidas imobiliárias. Não tem imóveis propriamente físicos. Põe na tela pra mim e olha as informações que eu trouxe. Quais são essas dívidas? Põe aí pra mim. A gente vê que tem aqui, ó. Todos os papéis nessa tabela aí pra você saber. Então, tem a tru-secutilizadora, virgo, companhia de secutilização, tru-secutilizadora, né? E vem aqui o CNPJ, vem a emissão, o valor. Volta pra cá quando for fundo de papel. Não só fundo de papel. Vai olhar o que tem no fundo. Quais são as dívidas, né? O que a gestão tá fazendo? O principal é a gestão. Como é que o gestor tá lidando com o fundo? Então, não é só ver pequenas informações. Ah, vou investir. Não, veja o que está acontecendo no fundo. É muito importante que você acompanhe, meu amor, os fatos relevantes dos fundos. Tá legal? Então, veja isso. Agora, o próximo fundo é um fundo que eu adoro. Que é excelente. Tá na minha carteira há bastante tempo também. Que é o VRTA11. Esse fundo, ele também é um fundo do tipo papel. Tá legal? Põe na tela e olha só o que a gente vê. Investidor 10 mostra aqui, ó. Cotação, 90,55. Dividend Yield aí nos últimos 12 meses. 12,04%. Bom dividendo. PVP ainda mostrando desconto. Barato. 0,96. Liquidez diária, 1,80 milhões. E a valorização também cresce, 9,10%. E aí a gente vê aqui embaixo a cotação do VRTA11. Cai em 2020, né? Volta ao normal, mas ainda tá longe. Olha só do topo. Que já valeu aí nos últimos cinco anos. E as informações, como eu disse, fundo do tipo papel, a gestão ativa, 1% de taxa. A gente vê aqui sobre o patrimônio. Último rendimento era 70 e tem 1,47 bilhão de valor patrimonial. E o que a gente gosta e o que a gente quer saber, os dividendos, tá aí na tela, olha lá. Dividend Yield atual, 12,04%. E o médio em cinco anos, 10,23%. Remunerando aí os cotistas. Volta pra mim. Agora, é muito bom receber dividendos. Imagina receber dividendos em dólar. É mais maravilhoso ainda, dólar que dá uma paulada no real. Tem como? Como é que eu faço, Carol, pra investir? Como fazer pra receber esses rendimentos? Você deve estar se perguntando. Através dos REITs, tá legal? Os REITs são uma espécie de fundos imobiliários que você pode investir no exterior, gente. Tem vários REITs lá fora, tá legal? Lá fora, o mercado imobiliário é muito forte, gente. E aí você tem os REITs americanos, né? A lista é grande. Tem muito REIT. Só pra vocês terem ideia, aí os investidores surfam. Claramente, tem muito investidor que já tá investindo no exterior, já tem que tá lá dolarizando minha carteira quase 30% pra lá fora dolarizá-la, tá, gente? Surfam nessa onda dos REITs. Olha só, existem mais de 200 REITs listados nos Estados Unidos, sendo que 28 deles são tão grandes, tão relevantes, que fazem parte do índice S&P 500, que é o índice ali das gigantescas, maiores empresas, das 500 maiores empresas americanas. Olha só o que a gente vê, né? O motivo 1, por que investir lá fora? Por que investir nos REITs? Mercado e economia, não preciso falar, gigante, forte e sólida, e o mercado de imóveis mais ainda. Motivo número 2, pessoal. A Bolsa Americana, em geral, é uma das que mais se valorizou, sim, nas últimas décadas. Põe pra mim na tela esse print, Renan. Olha só. A gente vê aqui como ela valoriza, olha, de 2009 pra 2019, a gente vê essa subida, e ela, sim, mostra, o gráfico mostra que é uma chuva de felicidade, sim, para os investidores. Volta pra cá, e além disso, estão ali as maiores, gigantescas empresas do mundo, que você, né, empresas de um valor de mercado gigante, e que você pode e deve ser sócio. Tá legal, pessoal? E o motivo 3, diversificar. Quando eu falo diversificar, pessoal, é diversificar localização, ou seja, não deixar só no Brasil, também ter dinheiro lá fora, tá certo? Acontece uma coisa no Brasil, seu dinheiro tá preso, opa, mas eu tenho dinheiro lá fora, né? E diversificar moeda também. Pô, eu tenho reais, mas eu também quero ter dólar. Então, diversificação. Tá legal, pessoal? Eu, como eu disse, quase 30% do meu patrimônio, eu coloquei lá fora, invisto no Brasil, e vou continuar sempre investindo no exterior. E aí o motivo 4, que é muito importante, que a gente sempre fala aqui pra você investir lá fora, e agora falando dos REITs, é o real perder valor. Olha só, põe esse print pra mim na tela, Rê. O que a gente vê? Olha como que o real se desvaloriza, né, frente ao dólar durante vários anos, gente. Isso acontece por várias coisas, né, volta pra cá. Risco país, a gente sabe que tem, mais no Brasil. Instabilidade jurídica, aqui a gente tem mais burocracia. Instabilidade econômica nos Estados Unidos, a gente vê que isso supera mais rápido, a Bolsa se recupera mais rápido, as empresas são gigantes. E instabilidade política, a gente sempre tem aqui um risco político também, e isso faz com que os investidores olhem pra fora. Tá legal? Esse caldeirão de coisas faz com que a nossa moeda caia e o dólar suba, né, nas alturas, e a gente já viu isso. Hoje já voltou praticamente aí batendo o cinta, novamente. E o motivo 5, não tem custo investir lá fora. Tá legal, meu amor? Eu mesma tinha, né, meus receios, medo de investir, deveria ter começado antes, e comecei em 2019 e não parei mais. Valeu muito a pena, minha carteira teve muito, ganhei dinheiro, ganhei muito dinheiro. Então, não tem custo. E por que eu tô falando isso? Hoje em dia, sim, você vai investir com pouca grana, você vai investir sim por uma conta global americana, e que é zero taxa. Você não vai pagar taxa, tá legal? Pra você investir em ativos, que é a Nômade. Eu sempre falo pra vocês da importância da onde investir com confiança, segurança pra pôr o dinheiro, e eu uso a Nômade, tá legal, gente? Você não vai pagar taxa de coitagem, você vai ter um cartão. Teve muita gente que me perguntou, eu viajei agora pra Europa, eu tava com o cartão da Nômade. Esse cartão, pessoal, você leva pra mais aí de 180 países. É aceito em mais de 180 países. E quando você abriu a conta, você já ganha. Por quê? Você vai pagar menos taxa, menos IOF, o IOF de cartão aqui, as taxas do cartão brasileiro é altíssimo. Você economiza até 10% na sua viagem. Você pode fazer compras online também, né? Em sites, enfim. Então, é um cartão que foi super bem aceito e você vai ganhar. Você abre a conta no aplicativo em pouquíssimos minutos. Ah, Carol, demora muito? Não, em poucos minutos. Plataforma é toda em português, você não precisa sair de casa, né? Ou seja, você tá na sua casa com computador, você já consegue abrir com o seu celular, enfim. Você já pode habilitar, né? Abriu a conta, você habilita a sua conta de investimentos. Que ali tem duas contas a investimento pra você já pôr ali, né? Fazer os seus investimentos nos ativos no exterior. E também tem ali a conta corrente, que é se você quiser colocar dólar, por exemplo, pra usar o seu cartão lá fora. Carol, eu tenho aqui dólar, coloquei na minha conta, vou viajar, vou levar meu cartão. E utiliza o dinheiro que tá lá, tá, pessoal? E aí, responda lá o seu perfil de investidor, isso é muito importante, pra saber quais ativos, né? Seu perfil é necessário pra saber se é moderado, agressivo, e já comece a investir. Tá legal, pessoal? Nas maiores empresas do mundo, nesses famosos REITs que eu trouxe aqui pra vocês, vou deixar aqui embaixo um link pra você abrir sua conta gratuitamente, na Noma de Tudo Online, e usa o cupom Riqueza. Não esqueça, cupom Riqueza, você pode ganhar até 20 dólares de cashback. Tá legal? Taxa zero de corretário. E aí você vai se beneficiar, obviamente, dos dividendos aí, pingando maravilhosamente em dólar na sua conta Noma de todo o mês. Tá legal, pessoal? E eu vejo hoje todos os benefícios que a Noma de me traz. E, principalmente, o seguro já bateu mais de um milhão de clientes também. Tá certo, pessoal? Então é isso, meus amores. Eu quero ver você investir, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, money, money na carteira, principalmente em dólar. E é por isso que você vai clicar aqui, já vai abrir sua conta. É pra fazer isso. Ok, gente? Não tenha medo. Não é difícil. É prático. Pros brasileiros hoje, está mais fácil. E vamos colocar dividendos em dólar nesse bolso. Tá legal, meu amor? Por hoje é só. Renan, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, perguntar pra galera. Vocês querem mais informações de como investir em exterior? Carol, eu quero saber como. Me ajuda. Traz aqui um passo a passo. Escreve aqui embaixo. Quero saber mais informações. E nós vamos trazer outro vídeo completo pra você. Quem manda aqui é você. Tá legal, meu amor? Eu te vejo no próximo vídeo. Eu sempre falo, boa Brasil! Quem investe futuro agradece. Um beijo de luz e até o próximo. Tchau.